Galo, 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 galo. As Vingadoras estão na reta final da preparação para o Campeonato Brasileiro A2. O Galo Futebol Feminino estreia nesse sábado, dia 15, contra o Aliança de Goiás. O jogo vai ser no Sesc Venda Nova, às duas horas da tarde. Sim, é uma preparação muito boa, gente confiante aí para esse jogo, né? Vai ser um grande jogo, conheço o trabalho da Cris, a Cris é uma grande treinadora lá, né? Estava no Goiás no ano passado, agora na Aliança. Então a gente espera estrear bem, conseguir os três pontos dentro de casa. Depois pensar no segundo jogo aí, que já começa a definir bem o campeonato. A expectativa está muito boa, treinamos muito forte durante a pré-temporada. Fizemos um bom trabalho junto com a comissão também, pensando no nosso desenvolvimento. E com certeza estamos muito confiantes para o primeiro jogo.